Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 24 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 8. Segue as aspirações do teu coração. O trecho que hoje meditamos é direcionado, sobretudo, aos jovens e ensina a todos a sabedoria da vida. Ele poderia ser assim sintetizado. Faça de sua vida uma autêntica obra-prima, antes que seja tarde demais. Observe bem. Segue as aspirações do teu coração. Não significa se entregue aos prazeres da gula, do sexo, da droga. Aspiração não é prazer, e coração significa a tua parte mais profunda, não o prazer enganoso dos sentidos carnais. Deus está no nosso coração e nos indica o caminho. Do livro do Eclesiastes. Alegre-te, jovem, na tua adolescência, e que teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso, Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol e a lua, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas dos que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte e a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o trecho que hoje meditamos é endereçado sobretudo aos jovens, mas fala muito a cada um de nós. Graças a Deus, por natureza, o jovem tem grandes aspirações, grandes sonhos, e ele está consciente de ter toda a vida à sua frente e quer usá-la do melhor modo possível. Os jovens pensam se não é assim. E os que são menos jovens tentem se lembrar se não era assim quando eles tinham 15, 18 anos. Seria estranho encontrar um jovem que não tenha grandes sonhos, grandes aspirações. Pois bem, olha como a palavra de Deus vem ao encontro dos sentimentos e do coração dos jovens. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça. Lembramos que a palavra vaidade, irmãos, significa algo de passageiro, algo fugaz, que vai embora logo, algo que não pode se tornar o pilar da vida. Lembra-te do teu Criador, antes que seja tarde demais, nos alerta a palavra. Foi Deus quem te criou para a alegria. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem, nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que tudo isso Deus te pedirá contas. Esse versículo tem algo especial a nos dizer. Siga as aspirações do seu coração e os desejos dos seus olhos, mas lembre-se que de tudo isso Deus te pedirá contas. E o que isso significa? É claro, irmãos, quem colocou aspirações em você não foi Deus? Quem colocou desejos em você não foi Deus? E estes desejos, estas aspirações, devem te conduzir a Deus, não te afastar de Deus. Como falamos na introdução, uma pessoa sadia e saudável sente desejos sadios e saudáveis. Por exemplo, o apetite, a fome, outra coisa não é que o instinto da sobrevivência que te obriga a se alimentar para viver. O problema é quando uma pessoa deturpa esse apetite e acaba vivendo para comer, ao invés de comer para viver. Ou seja, o desejo de comer fica deturpado e ele não para quando o corpo está saciado. Essa ansiedade de comer continua, mesmo quando não é mais necessário comer. E assim vem a obesidade, o diabetes, toda a doença. Mas se o instinto fosse equilibrado, ele pararia quando o corpo fica saciado. O mesmo se fale do sexo. Esse instinto leva à perpetuação da raça, leva a se unir a uma pessoa do sexo oposto, leva a construir uma família. Irmãos, se a nossa bússola interior aponta o norte que é Deus, tudo é bom e tudo leva a Deus. Mas se o nosso espírito fica longe de Deus, então até os nossos instintos e desejos enlouquecem e tentam ocupar o lugar de Deus. O trecho de hoje nos convida a gozar no máximo de todos os dons que Deus nos deu, mas gozar segundo a lei de Deus, segundo o plano de Deus, sabendo que de tudo prestaremos conta a Deus. Na verdade, o que cada um de nós precisa é aprender a gozar de Deus acima de tudo. Uma vez que uma pessoa tem o gozo de Deus, então ele fica tão satisfeito que todas as outras coisas também o alegram, mas não como Deus. As outras coisas não são que derivações da bondade de Deus. Tudo é bom para quem tem Deus no coração, mas tudo acaba sendo ruim e tedioso para quem está longe de Deus. Ele cansa de tudo, até a droga cansa, porque só Deus te assegura um prazer até o fim dos tempos. A vida é breve e precisa acertar o nosso rumo quanto antes, para não perder os dias preciosos que Deus nos dá. E agora, irmãos, vamos reler mais uma vez o texto da palavra, meditando-a com calma. Alegre-te, jovem, na tua adolescência e que teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as respirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol e a lua, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas dos que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraqueceram o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte e a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, tudo é vaidade. Vamos agora, irmãos, anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Música Música Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, E preste atenção, meu irmão, que seja algo que você pode viver concretamente em cada momento do dia, não uma frase de anginho voando. Música 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 Vamos parar mais um minutinho para pensar bem como colocaremos em prática esse nosso propósito. Música 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 Segue as aspirações do teu coração. Música Paz e alegria a todos. Tira a tristeza do teu coração. Repousa em Deus. Paz e alegria a todos. Música 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 Estrada da vida eu percorro levando socorro a quem precisar O assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu cruzo montanhas e vou aprender. Música O mundo não me satisfaz, o mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. Música No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Música Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu. Música Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. Música Um mundo ferido e cansado, de um triste passado, de guerra e sem fim. Música Tem medo da bomba que fez, e da fé que desfez, mas aponta pra mim. Música No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Música Um jovem foi crucificado, por ter ensinado a gente a viver. Música Eu grito no mundo descrente, que eu quero ser gentil, eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem, que segue o caminho do Cristo Jesus. Música No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus.